E remédio também. E remédio também, porque na hora que você entende a estrutura, você pode desenvolver o remédio. Entendi. E aí você entrou nesse olho do furacão, então, para lidar com o HIV. Aí você foi para fora e, quando você voltou, estava... Quando a gente voltou, eu comecei a trabalhar... Uma das diferenças desse vírus com o HIV é o HIV transmite pelo sangue. E foi muito importante, transmitiu para muita gente, porque ainda não tinha teste para detectar. Então, demorou dois anos para desenvolver o teste. Então, teve muita transmissão para o transfusão sanguínea. Então, quando eu voltei, eu fui contratada na Fundação ProSangue. E aí, para fazer pesquisa nessa área específica, que aí todo mundo ficou com medo, do que você pode transmitir pelo sangue. E uma das coisas do HIV, então, eu trabalhei muito com segurança transfusional, quais são os melhores testes para você usar, para que isso não aconteça, que outros vírus podem aparecer que você tem que inibir, testar. Então, essa questão foi o meu foco principal de pesquisa. Ainda eu trabalho com essa parte de segurança transfusional. Então, por isso que eu fui dessa área para a transfusão do sangue, sequenciamento. Porque era onde estava o grande problema mesmo. Mas sequenciamento também era importante para o HIV, porque o vírus, o HIV muta muito mais, e adquire mutações que ficaram resistentes, que tornavam o vírus resistente aos medicamentos. Então, com isso, era importante o Brasil, que começou, então, a dar medicamento para todo mundo, que também monitorasse a resistência, para a gente saber por quanto tempo aqueles medicamentos iam durar. Então, foram feitas redes no Brasil inteiro para a gente oferecer esse serviço. Foi organizado pelo Ministério da Saúde, pelo programa de DST AIDS da época. E foi uma fase que eu trabalhei muito com isso. Organização de redes e como a gente ia conseguir oferecer um teste que, na época, era ainda muito mais caro e muito mais difícil de fazer para todo mundo do SUS. Então, foi esse o foco muito tempo que também eu trabalhei. Porque quando surge uma epidemia, uma pandemia, um dos focos do corpo médico ali, nem sei se é assim que fala, que está envolvido, é buscar teste. Isso é sempre uma preocupação. Sempre você precisa... O teste ajuda muito você saber se a pessoa está infectada, se não está ainda mais numa doença que a pessoa podia ficar oito anos... O vírus incubado, né? É, sem nenhum sintoma. Então, como é que você faz um banco de sangue para você saber se o doador está positivo? Então, você precisa fazer testes e melhorar os testes, porque eles dão resultados falsos positivos. Então, você tem que confirmar. Tem todo um conhecimento para cada vez você conseguir dar um melhor resultado para a pessoa que foi lá doar sangue. Então, é a área de sangue também para ela poder ser tratada. Então, você tem que ter bons testes para fazer. É uma área específica da medicina. Específica aí da medicina. Quando surge, então, já tem um pessoal que já corre para... Já tem que fazer. É uma das primeiras coisas. Só para a gente traçar um paralelo. Lá, o HIV demorou dois anos para ter o teste. Foi isso, né? Exatamente. Agora, o Covid foi quanto tempo? Agora foi questão de semanas, né? Mas semanas não, na verdade... É, semanas porque começou a epidemia provavelmente no começo de dezembro, mas se definiu que era uma pandemia. A China reconheceu 30 de dezembro. Entendi. E acho que duas semanas depois eles já estavam com o teste e triângulo. Então, é bem diferente. Que evolução, né? Quando compar... E isso deve ser até... Para você que está nesse meio, né? Deve ser muito interessante você ver como que as coisas vão evoluindo, né? A velocidade que vai, né? É, agora falando melhor, assim, a síndrome, né? Você percebeu que tinha gente morrendo de uma doença nova em 81. E o vírus só foi detectado, acho que 83, 84. O teste vem um ano depois. O teste de 85. Tá. Que conseguiu se fazer em larga quantidade para você colocar nos bancos de sangue. Porque essa turma nova aí, ainda bem, né? Não conviveu, mas era, assim, para quem não sabe, pessoal, era muita gente mesmo. E era aquele negócio, né? A pessoa era, vamos dizer assim, no obituário dela, era dito que ela tinha morrido de AIDS ou ela morreu, por exemplo, de pneumonia ou de uma outra coisa que baixou o sistema imunológico e aí ela teve. Como que era isso? Como que era... Porque isso pode ter dado algum problema também, até para identificar que era um vírus, né? Quando começou a morrer as pessoas ali. Então, isso foi a grande sacada. E o nosso problema agora é sempre o problema de um novo agente. Então, demorou muito tempo para perceber. Então, a gente fala assim, quando foi descrita a síndrome? Foi em 81. É um vírus que veio do macaco. Mas quando ele entrou na espécie humana? Então, é na década... É em 1910, 1920. Então, ficou 70 anos sem ninguém perceber. Então... O vírus da AIDS entrou no ser humano lá em 1910, 1920? Exatamente. E aí ele foi espalhando lentamente. Ele não é tão transmissível. Ele não transmite tão bem. E também estava no... Isso também é porque a população mal se encontrava. Então, onde ele estava? Numa pequena aldeia. Onde ninguém entrava, ninguém saía. Foi uma coisa que foi indo lentamente. Então, ele começa a espalhar na África, na medida que são construídas as estradas entre caminhoneiros e vai espalhando lentamente. Provavelmente chegou no Haiti, na década de 70. Em seguida, em Nova Iorque, eles acham que o momento-chave foi em 77. Demorou mesmo nos Estados Unidos, que teria a condição de detectar, há quatro anos. Nossa! E aí começaram... Começou a perceber. E quem percebeu, percebeu por uma coisa muito... Que descreveu foi a pessoa que dava o remédio para aquela pneumonia. Porque as pessoas começaram... Pessoas jovens começaram a morrer de pneumonia. E começaram a pedir um remédio que ninguém pedia. E a pessoa da farmácia falou... Isso aqui está estranho. Por que tem um médico em vários lugares pedindo esse remédio? E aí, quando foram ver... Que remédio que era? É. Eu não lembro o nome, mas era um remédio exatamente para o pneumocismo carini. Que não era tão dado. E que eles viam aquele parasita. E pensaram... O que todo mundo resolveu pedir isso agora? E aí descreveram os primeiros casos. E aí começaram... De repente começou a aparecer um monte de gente positiva. Porque como o vírus demora para a doença aparecer entre oito anos, era em média... Realmente, depois da introdução em 77, você só ia perceber os casos alguns anos depois. Entendi.